Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, porque nesse vídeo do que eu tive de hoje, eu vou apresentar para vocês os melhores animes desconhecidos que eu não apresentei até agora. Sério, esses vão ser os melhores animes desconhecidos apresentados nesse ano de 2022, porque na moral, estamos terminando o mês de fevereiro e eu ainda não lancei os animes bravos desconhecidos para vocês. Normalmente eu posto vídeos de animes desconhecidos pelo menos uma vez por mês, mas no final de janeiro eu estava ocupado demais pensando em como curtir meu aniversário sem sair de casa, sem gastar dinheiro, sem pegar um empréstimo no banco. No final de tudo eu resolvi essa questão dormindo. Mas agora vocês podem ficar tranquilos, porque nesse vídeo vocês vão ter animes desconhecidos, que vocês vão curtir conhecer. Vai ter anime de garoto andando de moto, anime de homem espiando outros homens, aquelas paradas envolvendo robôs, enfim, um vídeo daquele jeito que vocês curtem. Então não deixe de dar o like, também nem esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, que diz que já viu todos os animes que existem. Agora eu vou parar de enrolar e vou começar a mostrar esses animes para vocês. Ah, se vocês estiverem ouvindo cachorro latino no fundo, som de geladeira, ou então de rodinha de hamster, te peço desculpa, mas essa é a minha vida. Cachorro de vizinho latino que nunca para, agora são quase uma hora da manhã e o cachorro do vizinho não para de latir, top. Obrigado aí vizinhos, pô, tamo junto cara. Esses dias eu entrei em um site de animes e cliquei naquelas opções de ver qualquer anime aleatório. Nessa de ver anime aleatório, eu acabei assistindo esse anime aqui. Basicamente ele segue a vida de uma garota calma e quietinha. A garota não tem nada na vida dela, nem pai, nem mãe. Muito menos algo que ela curta fazer. Certo dia quando ela estava voltando para sua casa com a sua querida e amada bicicleta, ela acaba visitando uma loja de veículos para dar uma olhada nas motocas. Chegando lá, ela vê que veículos são caros, né? Mesmo querendo a moto mais barata que existe, o preço ainda é alto para ela. A sorte dela é que o dono da loja oferece para ela uma moto usada antiga por um valor muito barato. A garota aceita o valor baixo e ele diz que essa moto é responsável por matar algumas pessoas. E ele diz que essa moto é responsável por eliminar algumas pessoas, daquele jeitinho, tá ligado? A garota diz que não liga para isso e acaba decidindo comprar esse veículo. Antes de tudo, ela corre para tirar sua habilitação, né? E depois que a habilitação dela é tirada, ela vai lá comprar sua motoca. Pega seu capacete, sua luvinha e começa a dar umas voltas pelas ruas tranquilas do Japão. Andando a 20 km por hora, sentindo uma brisa na sua cara, o caminhão quase atropelando ela porque ela está andando lenta demais na pista e isso é uma infração, pelo menos aqui no Brasil. Muito feliz. Tanta felicidade que no meio dessa aula de aula, ela decide falar para todos que agora ela é portadora de uma moto feia e usada. Assim, ela acaba fazendo amizade com uma garota que também é portadora de uma motoca velha. Enfim, esse é um anime bem divertido, onde você pode ver garotas andando de uma motoca velha. Merece muito a minha atenção. Mais um anime que eu achei durante as minhas pesquisas, no modo aleatório da vida. Juro para vocês que eu nunca tinha assistido esse anime até feita esse vídeo. Basicamente, essa é uma história sobre fazer contratos com bonecas e ver elas lutando depois. No início do anime, vocês vão ver um garoto acordando e fazendo um círculo nesse papel que estava no quarto dele. Aparentemente, esse garoto frequentava a biblioteca. Lá, ele encontrou um livro de como fazer uma rosa em Maiden. Ele leu o livro e no dia seguinte, ele acabou recebendo o segundo livro desse volume, junto com uma caixa contendo uma boneca dentro. Bom, eu só sei que no meio disso tudo, ele pega esse papel que eu falei, né? Acaba circulando essa parte que eu falei também, né? E o local que ele circula faz com que ele tenha um contrato com uma tal de Rosen Maiden. E essas Rosen Maiden aí, são bonecas que foram criadas para lutar. Ou para brincar de boneca. Eu só sei que ele começa a mexer na boneca que estava na casa dele. Ele fica impressionado com a humanidade que a boneca parecia ter. Daí, ele tem uma chavezinha dando bobeira, né? Ele resolve enfiar a chave na boneca. E quando ele faz isso, a boneca cria vida e começa a falar com ele. Do nada, outras bonecas vão começar a aparecer. E assim, eu acabei descobrindo que esse é um anime de rinha de bonecas. Aparentemente, alguém fez essas bonecas. Agora, todas as bonecas têm donos. E elas devem lutar umas contra as outras para roubar o núcleo que uma delas tem. E o objetivo disso tudo deve ser o puro entretenimento. Pancadaria de boneca. Assiste esse anime e veja a rinha de bonecas mais bonita e bem animada dos animes. Ah não, pô, tem Zatibel, né? Zatibel é todo boneco, né? Ah não, são mamodos, são demônios. Esse anime aqui se passa em um universo muito louco. Onde vários tipos de tribos existem. Atualmente, os humanos estão quase sendo destruídos. Não importa quão forte seja o armamento deles, eles vão ser amassados uma hora ou outra. Para poder encontrar a salvação, uma nave humana está em busca de um guerreiro da tribo de ouro. Caso eles encontrem somente o único guerreiro dessa tribo, eles terão mais chances de salvar a humanidade. O anime já começa mostrando essa nave entrando em um planeta completamente destruído em busca da tribo de ouro. O personagem principal desse anime é um desses caras da tribo de ouro. Ele está vivendo desde que ele era pequeno nesse planeta. E ele sobreviveu nesse lugar, dormindo dentro de uma nave que ele mesmo chama de mãe. E durante todo esse tempo, ele ficou se alimentando de alienígenas que moram nesse planeta ferrado. Logo que os humanos encontram ele, alguns alienígenas que parecem insetos começam a spawnar e destruir tudo. Esses mesmos aliens acabam destruindo a mãe do personagem principal. Que no caso, era uma simples nave que mal funcionava direito. Quando eles fazem isso, o menor fica muito brabo, se transforma em um monstro gigante e acaba destruindo todos os aliens. Depois disso, o cara começa a chorar, acaba indo para a nave junto com os humanos. E uma parada que me deixou muito bolada no início desse anime foi o fato da maioria dos humanos ficarem chamando esse cara de macaco. Tipo, esse prota nunca recebeu a educação adequada. Tudo isso porque ele sempre esteve naquele planeta fundado. Daí esse cara vai lá e chama o cara de macaco, ainda quer que ele salve eles. Parece até jogo de FPS. Enfim, esse é um anime muito bom e desconhecido, que realmente vale a pena assistir. Esse Budi complexo aí eu apresentei aqui no canal, me lembro dele, mas eu não me lembro direito de eu ter apresentado ele. Mas eu sei que eu apresentei, tá ligado? Por isso que ele é desconhecido. Bom, nesse anime vocês vão ver o estudante normal do ensino médio. Ele estava de boas quando um robô gigante começou a perseguir ele. Esse robô que persegue ele estava sendo pilotado por um maluco que viajou no tempo. Esse cara queria se vingar do personagem principal por conta das coisas que ele vai fazer no futuro. Depois de correr bastante, o personagem principal acabou sendo salvo por uma colega de classe. Essa garota chega para ele com a carinha de quem não quer nada, somente a alma dele. E diz que tanto ela, tanto o robô que atacou ele, são seres do futuro. Assim, ela acaba invocando também um robôzão. Daí rola aquela luta bem animada de robôzão. No final de tudo, a garota toma a linda atitude de entrar dentro de um portal que enviará eles de volta para o futuro. Nessa, o personagem principal acaba sozinho dentro de um mecha no futuro. O mecha que ele acaba dentro é compartilhado com o corpo dele. Assim, ele consegue lutar usando ele. Depois que ele luta, ele acaba sendo preso. Daí, outras coisas divertidas acontecem com ele. Sei lá, o fato do cara ir para o meio de uma guerra me parece divertido de assistir. Se fosse eu no lugar dele, ah, eu ia reclamar, até não conseguir mais. Ia chorar, ia querer me matar. Ia pedir para me mandar de volta para o meu tempo. É isso aí. Joker Game, um anime focado em guerra. Basicamente, o anime se passa antes da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo estava se agitando para lutar pelas suas causas e direitos, né? E o foco desse anime aqui vai ser os soldados japoneses que foram treinados para fazer o serviço de espionagem. Esse negócio de ficar espionando é algo muito bom de se assistir. Eu curto bastante. E tudo vai se focar em 8 agentes que foram designados para se infiltrar e observar alguns dos países mais poderosos que existem. O objetivo desses agentes é relatar qualquer movimento associado à guerra. Para realizar essas tarefas sinistras, esses caras treinam seus corpos até o limite para conseguirem sobreviver em condições extremas. Não só isso, mas eles estudaram até mesmo a anatomia da sua mãe. Mesmo sendo muito habilidosos em tudo, o maior talento deles é a capacidade de manipular as pessoas para conseguirem obter as informações necessárias para dar vantagem à sua nação. Mesmo com toda essa inteligência, eles ainda acabam sofrendo, apanhando, tomando surra. Daí durante alguns episódios, vai mostrar um agente realizando alguns serviços diferentes. Aí depois vai mostrar o outro cara fazendo outros tipos de serviço. Aí do nada vai mostrar um cara que bateu a cabeça no chão, perdeu a memória e acabou se metendo em confusão. Tem tudo que é tipo de coisa maneira nesse anime aqui relacionada com espiões. Um anime para você assistir no TED de domingo, vai? A nota dele é boa no MyNameList. Bom, galera, esse vídeo termina por aqui. Se você curtiu o like, se não curtiu o dislike, é isso aí. Cinco animes desconhecidos aí para você passar seu tempo, para você se divertir. E é isso aí. Um grande beijo para todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Peço desculpa aí pelos barulhos do meu áudio. Talvez nem tenha saído nada, eu estou pedindo aqui desculpa, mas é isso aí. Um grande beijo para todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Beijo, fui. Krista Tchau. Tchau.